Se hoje é dia de você chorar, se hoje é noite de você chorar, chore aos pés do Senhor, chore diante do trono do Senhor, Ele vai te consolar naquilo que você precisa, naquilo que você necessita. Tudo está tão difícil pra mim, entus, entus, pontos me pergunte, tu estás dentro de mim? Minha alma se alabaria Na sua alma Todo mundo me escondeu Em tua presença Ó Deus, meu Senhor é Eu vou me lembrar Que até aqui Todo me sustentou Contigo a minha alma Espera em Deus Eu vou me lembrar Eu vou me lembrar Eu vou me lembrar Eu vou me lembrar Se me perguntam onde tu estás Eu sou o meu chão Minha alma se dá Mas tu lá Toda a vida me compreendeu Eu sou o meu chão Eu sou o meu chão Minha alma se dá Eu sou o meu chão Minha alma se dá Eu sou o meu chão Minha alma se dá Eu sou o meu chão Minha alma se dá Minha alma se dá Minha alma se dá Minha alma se dá Eu sou o meu chão Se inscreva no canal 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 E aí